Sempre sem sentir Olho o mundo e me vejo só Beijo as sombras que Num momento me adoram o sol Criar num refúgio Um Deus em quem há tudo Enfim me acerrar As horas que sublimam pensar Via rumo ao leste A um céu que deserte Um filho ao tentar Sem asas, um livre voar Nem temporais terão alguma linha Pois já me retirei Nem temporais terão alguma linha Pois já me retirei Pois já me retirei Se vendavais trarão alguma vida Que trago em sortidez Se vendavais trarão alguma vida Que trago em sortidez Que trago em sortidez Fechar com flor Fechar inocente flor Bater com dor Bater inocente dor Bater inocente dor Inocente dor Tento reagir Ao silêncio que impura o forme A tristeza que no flanco abriga O tesouro que oculta em cobre Criar um dilúvio Que ordem e ouro puro Do sangue a girar Em voltas perdidas no mar Criar um dilúvio Que banha como fruto O eterno tão confuso Que finge ao deitar Nas ondas as ruínas do ar Nem temporais terão alguma linha Pois já me retirei Nem temporais terão alguma linha Pois já me retirei Pois já me retirei Se vendavais trarão alguma vida Que trago em sortidez Se vendavais trarão alguma vida Que trago em sortidez Que trago em sortidez Fechar com flor Fechar inocente flor Bater com dor Bater inocente dor Bater inocente dor Inocente dor Inocente dor E aí E aí